Bom, na quarta-feira a gente recebe a doutora Tatiana Rage aqui no Central, primeira edição. Tati, bom dia! Bom dia, meninos! Bom dia, Tom Tom, bom dia! Bom dia, João! Bom dia! Vamos falar sobre erros, Tati, que pode sabotar o processo de emagrecimento, é isso? Vamos, porque muitas pessoas agora, o tempo começa... Aliás, acho que esse ano não teve frio, né, gente? Mas agora o tempo começa a esquentar mais, muitas pessoas começam aí com as mudanças já pro verão, começam processos de emagrecimento, mas quem nunca, né, já começou um processo de emagrecimento aí e não conseguiu chegar no objetivo que tinha no início do processo e às vezes por erros ao longo desse processo, então eu vim aqui falar sobre... São muitos erros que acontecem e eu vim aqui falar sobre três deles. Opa! Vamos lá então, Tati! Então, vamos lá! O primeiro erro é iniciar como dieta muito restritiva. Então, assim, muitas pessoas começam na segunda-feira principalmente super focadas, tiram tudo e aí já tem toda uma programação mental de tirar a bebida alcoólica, tirar o açúcar, tirar muitos alimentos que a gente fala, alimentos da curtição, né? Alimentos que dão prazer. E essa mudança normalmente dá errado, porque a pessoa não consegue sustentar essa mudança por muito tempo. E aí acabam depois, quando... 10 dias, 20 dias depois, acabam consumindo em excesso esses alimentos que elas se privaram ao longo daquele tempo ali que ela se propôs. E pro processo de emagrecimento ser consistente, é preciso que a pessoa venha com mudanças que durem pela vida toda. A gente precisa pensar que é, de fato, o termo reeducação alimentar é um pouco batido, né? Mas é isso que precisa acontecer. A pessoa precisa entender que o consumo daquilo ali é permitido, mas com equilíbrio. Nem mesmo os pacientes que começam o acompanhamento comigo pra emagrecimento, nem mesmo esse paciente que está bem acompanhado, com a medicação correta, com essa compulsão, com esse desejo equilibrado, o meu combinado já na primeira consulta é, não tem nada que seja proibido. Vamos aprender a consumir determinados tipos de alimentos mais calóricos, que engordam com equilíbrio, no momento correto, na quantidade correta, mas retirar e deixar uma dieta muito restritiva vai dar um primeiro caminho pro seu processo dar errado. Tati, eu cometo esse erro acho que toda semana. Eu começo na segunda-feira, aí cometo esse erro durante a semana e começo de novo na outra segunda-feira. Então tá complicado. Você vai só empurrando pra próxima segunda. Várias vezes acontece isso comigo. Dura até por volta de quarta, né, Jô? É, exatamente. Vamos pro próximo, que eu acho que eu já cometi o próximo erro também, viu? Porque eu vou te falar, tá difícil. Dá um check aí no erro. Vamos lá. Exatamente. O outro, que também é muito comum, é substituir alimentos que são de fato mais saudáveis, né? Então, que são mais calóricos, por alimentos mais saudáveis. Eu vou dar um exemplo, tá? Tem muita gente que quer mudar e que já faz essa programação e vai substituir, por exemplo, um refrigerante zero por um suco de laranja. E, obviamente, essa é uma substituição muito mais saudável e até bem-vinda, né? Não é, realmente não dá pra poder conciliar refrigerante com saúde, né? Então, mesmo que o refrigerante seja zero e ali ele vai ter menos calorias, né? Zero calorias. Esse refrigerante pode engordar por outros mecanismos. Alterar as bactérias do seu intestino, enfim. Ele pode te engordar porque te inflama. Mas, do ponto de vista calórico, quando você troca um refrigerante zero por um suco de laranja, você está ingerindo mais calorias. Então, no processo de emagrecimento, isso vai impactar negativamente. Então, não é uma boa estratégia. Então, tem gente que consome até mais do alimento, entendendo o alimento ser mais saudável. Então, tem gente que come pão integral no lugar de pão normal e aí consome uma quantidade maior porque aquele alimento é mais saudável. Só que ele é tão calórico quanto o outro. O suco de laranja vai ser mais calórico do que um refrigerante zero. Há alguns doces, né? Doces sem açúcar, chocolate sem açúcar. Às vezes, ele tem a quantidade exatamente igual de calorias. O paciente come de uma forma mais liberada por entender que é um doce mais saudável, é um doce sem açúcar e acaba excedendo no número de calorias e não consegue ver o emagrecimento chegar. Esse é o erro número dois. Vamos para o terceiro, então, Tati? Vamos. O terceiro é achar e depositar tudo na dieta e na atividade física. Então, tem gente que começa a academia, queima ali a quantidade de calorias na academia e começa a entender que vai emagrecer muito só com essa mudança. E, infelizmente, o que nós vemos na ciência não é isso. Então, muitas pessoas que estão aí com obesidade, lutando, não conseguem sair do lugar. Só fazem como o João. Começam o processo na segunda. Depois disso, se desmotivam porque, às vezes, um mês depois, não conseguiu uma resposta significativa na perda de peso. A dieta e a atividade física são extremamente importantes para que a pessoa tenha saúde. Mas só elas não são medidas eficazes para tratar a obesidade. E isso não sou eu que estou falando. Isso é comprovado por estudos. Isso está nas diretrizes da ABESO para tratamento da obesidade. Então, se você tem dificuldade com peso, dificuldade de emagrecer, não aceite as pessoas, não aceite mais as pessoas falando que para emagrecer o caminho é fácil. É só fechar a boca e fazer atividade física. Não aceite alguém dizer que você só está acima do peso, só é obeso, porque você não tem vergonha na cara, não tem força de vontade. Então, a obesidade é doença e ela precisa de tratamento médico. E dieta e atividade física isoladamente. Não vão fazer você chegar no controle desse problema de saúde que você tem. Está aí, doutora Tatiana Rage, trazendo luz. Tem luz no fim do túnel, meu amigo. Tem luz. Doutora Tatiana Rage com a gente aqui toda quarta-feira, falando sobre bem-estar e saúde. Tati, boa quarta, boa semana para você, viu? Boa, boa, bom final de semana para vocês. E lembrando que ela está nas redes sociais ali, estou vendo o endereço. Fala para a turma que quer te acompanhar, Tati. Eu estou no Instagram, no arroba, doutora Tatiana Rage. E aí, eu estou lá para tirar mais dúvidas a respeito de emagrecimento e todos os outros assuntos que envolvem a saúde. Perfeito. Beijo para você, Tati. Beijo, meninos. Bom dia para vocês.